Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Felipe E eu tô inaugurando esse quadro hoje que ainda não tem nome Inclusive, sugestões aqui embaixo E eu tô trazendo um grande amigo, um cara do peito Meu brother Gisiel Dias Seu servo, Gisiel Dias Gente, esse cara é muito usado por Deus O Gisiel, eu tenho acompanhado assim Em alguns viagens que a gente já fez junto Eu disse pra ele, mano, seu ministério é um ministério completo, pela glória de Deus Porque salvação de almas, cura, libertação E revelação quando Deus quer usar Então assim, eu fiquei assim de boca aberta com o tanto de milagre que eu pude presenciar Só mesmo nesse último final de semana que a gente esteve junto A gente já se conhece há algum tempo E tá aqui meu brother Gisiel Dias, se apresente pra galera aqui E aí gente, da benção Pra mim é um prazer, uma honra Esse cara aqui é do coração Eu tava dizendo pra ele aqui agora O título mais nobre que o ser humano pode receber é o título de amigo Porque irmão a gente não escolhe É verdade Irmão simplesmente vem Nem em Cristo a gente escolhe É Amigo a gente tem o privilégio de ser escolhido, né? Eu quero honrar a Deus pelo privilégio de ter sido escolhido como seu amigo Vamos junto, mano É muito bom estar aqui, gente Eu tenho certeza que vai ser Vai ser um papo Show de bola Amigo Gisiel, como eu já falei no início que Deus lhe usa assim Várias áreas, mano Eu queria que você contasse um pouquinho assim da sua experiência com isso Quanto que você começou E eu queria que você me contasse uma experiência, uma das mais marcantes Eu sei que foram várias experiências que você já teve com Deus Eu andando com você já vi vários testemunhos que você deu Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como começou Começou com 6 anos de idade eu comecei a pregar Desde da barriga da mãe, né? Desde o ventre Já Promessa, né Lu? Promessa O chamado se manifestando Com 4 anos de idade já Já era diferente Com 2 anos de idade Minha avó teve que fazer pra mim um microfone de madeira Amarrar um fiozinho barbante na ponta Porque naquela época só tinha microfone com fio Eu queria só se tivesse fio pra ficar segurando assim Aí eu subia no berço e fazia zoar até Minha avó dar um grito E aí com 6 anos eu comecei a pregar em Rondônia Com 7 anos eu fui convidado pra pregar no primeiro congresso De criança e adolescente lá em Rondônia, em Vilena E foi uma benção e a partir daí Viajamos de todo o estado de Rondônia, Goiás, Mato Grosso Brasil inteiro, né? Era criança Pregando com a mamãe de ônibus Dormindo em rodoviária E aí Deus ao longo dos anos foi desmembrando Porque tudo é um processo, né? Tudo é um processo Porque Deus prepara primeiro a nossa estrutura Firma as nossas raízes Pra depois fazer a gente crescer pra cima E Deus tem feito coisas grandes São mais de 20 mil almas pra Jesus Milagres extraordinários Gente... A gente esteve agora em Oroçuí Há poucos dias atrás E foi André Felipe E foi André Felipe Meus amigos Deus abençoe você Caso você tivesse assistido esse vídeo É... Gente foi assim... Sobrenatural São coisas que a gente... É... Eu tava perguntando... É... Quando você vê assim algo muito extraordinário Acaba que gera muito curiosidade E você dizia Cara... Como é que... Como é que Deus fala contigo? Como é que... É... Como é que tu consegue identificar? A gente tava conversando isso no carro, né? E assim... Foi uma coisa... Quantos horas de viagem? Foram... Sete horas, né? Sete horas... Sete horas... É... Foi... Apai... A gente conversou muito... Baseado nessa pergunta que você fez E que é uma pergunta de... Eu gosto de responder porque é muita gente que faz a mesma pergunta Onde eu chego... Todo lugar que eu sento pra conversar Sempre tem um jovem Sempre tem alguém que tem essa sede de Deus Esse viés de buscar a Deus E quer, né? Entender, ouvir a voz de Deus Eu sempre digo que faz parte também de um relacionamento Sim... Engraçado... Deus chama Samuel No... No livro de... 1 Samuel capítulo 3 E ele ouve a voz de Deus Mas não conhece Não conhece Ele chama... O que ele quer... O seu... Mentor, né? Ele fala assim... Olha... Eu ouvi a sua voz E chamar... Ou seja... A voz... Deus chama Samuel com a voz do seu mentor Então ele vai lá e ouve por três vezes o chamado de Deus E na quarta vez Ele recebe então a direção do seu líder Líder de falar... Fala Senhor que o seu servo ouro E a partir desse momento ele vai desenvolvendo esse... Esse relacionamento que com Deus é... É como com ser humano Eu disse pro Filipe esses dias Se eu passar muito tempo... Trancado... Em algum lugar com qualquer pessoa Eu vou ir pra um nível que vai além da amizade A intimidade Intimidade Com Deus é a mesma coisa Quando você se tranca com Deus Entra no seu quarto Fecha a porta Entra no seu quarto Bem como Mateus 18 Entra no seu quarto Fecha a sua porta E quando você se relaciona com Deus Ele aprende... Ele começa a ouvir a sua voz E você começa a ouvir a voz dEle Porque oração é isso Oração é diálogo Oração é conversa do céu com a terra Da terra com o céu E aí você começa a entender a voz de Deus dentro de você E vai chegar um momento que ela vai ser inconfundível Eu sempre digo Se Deus falar comigo Eu tenho mais certeza do que... Ele falou isso Eu fiquei um bicho, gente Esse filho de crente, gente Fica passando a noite todo dia Fim de crente Fim de crente É isso aí Você aprende a ouvir a voz de Deus Você aprende a entender a voz de Deus E ela se torna inconfundível pra você E eu vou dizer uma coisa pra você Seja... Alguém me pergunta assim Como é que Deus fala? Deus fala audivelmente Fala? Pode falar Mas a maior e melhor forma de Deus falar com o homem É aquela voz que grita dentro de você E aí é por isso que... Por isso dou relacionamento com Deus Pra você saber identificar essa voz Quando é que é Deus que tá falando Quando é você falando É Quando é o inimigo falando Que é diferente Então, resumindo dizer Então, você atribui isso à intimidade Atribui isso a tempo com Deus Entendeu? Intimidade é consequência disso Tempo com Deus Relacione-se com Deus Deus vai se relacionar com você Converse-se com Deus Deus vai conversar com você Amém Rapaz, é algo que é lógico né mano Eu não tenho como... Não existe nenhum tipo de relacionamento Seja ele com o namorado, namorada, noivo, marido e mulher, pai, mãe Sem que não haja tempo, dedicação É... É... Você conhecer as manias A minha ansiedade A minha ansiedade é chegar no hotel depois do culto É isso que eu faço pra Deus É isso que eu faço pra Deus que é pagar preço Deus já me desafiou plantar sementes altíssimas Deus já me desafiou levantar jejuns que pra mim foi altamente desanteador pro meu corpo Agora, orar Sem demagogia, sem hipocrisia Orar pra mim não é sacrifício Orar pra mim é privilégio Imagina só eu dizer que sou seu amigo e dizer que é sacrifício conversar com você Não existe São coisas que não... É... Que não... Não bate gente Como é que eu vou me relacionar com alguém que eu tenho que... Ah cara Pô José Ah que sacrifício a partir de novo É... Esse dia eu ouvi assim Eu perguntei pro pessoal na... Na nossa aula de teologia que eu dou aula Eu falei assim É... Por que que a Bíblia fala que aqueles que me buscam de madrugada me acharão? A resposta não para minha surpresa foi unânime Ah porque é o momento de maior sacrifício e não tem nada a ver uma coisa com a outra Até porque se você levantar de madrugada pingando de sono Senhor... Ah rapaz estou aqui Vai ter muito menos resultado do que você orar a tarde e orar Todo mundo tá cantando hoje aqui nessa casa É... 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 Bota a força com o fundo de negócio Hum... Então gente o segredo de tudo é relacionamento Acho que é a palavra e a base que a vida cristã tem que seguir é relacionamento Gisele... Qual foi uma das maiores experiências que você já viveu com Deus? Ministrando Ministrando Aham... Qual foi uma das suas maiores experiências no secreto com Deus? Olha... Eu... Existe... Se definiu bem aí... Experiências... Com Deus... Com Deus... Com Deus... Para as pessoas... Sim... Com Deus pessoal... Para nós... Aconteceu comigo muito forte... Eu falo isso em uma mensagem minha... Meninas... Baixa um pouquinho aí... Eu tenho até um DVD gravado sobre isso... É... Que foi uma vez que eu reuni a mocidade da minha igreja... E levei pra uma chácara pra nós... Reclamarmos o batismo com o Espírito Santo... Falar nisso nós vamos botar em prática que a gente colocou na viagem né? Isso... Vamos tirar um dia pra nós... Vamos orar... Chapar... Chapar no Espírito Santo... No Espírito gente... E aí eu vou dizer pra você... Eu sempre digo... Digo pro Luiz Felipe... Deus... Pra sobrenatural... Deus só usa menino e doido... Não... Cara... Porque assim ele foi analisar... É porque Deus manda fazer você fazer umas coisas... Tem umas coisas... Ó... Vou testar um testemunho rapidinho... No pastor Luciano se virar... Que é um homem... O José conhece... É um homem assim... Muito reto pra ganda... Ele é um mestre... Mas uma vez ele... Sabe o que ele fez? Deus mandou ele fazer... Ele descer... E ir lá embaixo... E morder a orelha... Do... Do... Do varão lá... Morder a orelha... E o cara... É chorar... Meu Deus... Porque foi a forma que o rapaz pediu pra que Deus falasse com ele... Olha a loucura gente... Vai entender um negócio desse... Tem coisas... Que se você não concorra... Gente... É melhor você não falar... Porque... Deus tem uns mistérios assim... Um negócio meio louco... Que é só ele mesmo... Coisa... Depois... A gente vai fazer outros vídeos aí... Mais pra frente... Nesse quadro... E eu vou dizer pra vocês... Deus não tem forma... Deus tem formas... Deus usa quem quer... Do jeito que quer... E na hora que quer... Você já ouviu o pastor Ezequiel Peixe... Falando uma vez... Que Deus mandou ele descer no púlpito... E colocar os dois dedos... E enfiar dentro do olho do cara... Que ela segue... Até sair sangue... Sai o sangue... Sai o sangue... Sai o sangue... Sai o sangue... E no final... Foi um tempo de secar o sangue... Ele estava enxergando... Ah... Vai entender... Deus é Deus... Entendeu? Deus... Uma hora Jesus quer orar... Quer mandar o cego enxergar... Outra hora ele não quer... Ele só quer cuspir no chão... Fazer lodo... E passar no olho do cego... Cada situação... Isso é uma questão de Deus... Cada situação... E aí esse dia a gente estava... Na chácara orando... E... Deus... Uma vez de Deus muito forte... Deus falou comigo assim... Unge as águas... Da piscina... E joga o porno da água... Não... Brincadeira... Unge as águas... Deus falou comigo a terceira vez... Eu peguei... Estava com o microfone sem fio... Desci... E ungi... Toda aquela... Aquela piscina... E fui jogando o porno da água... Era batendo o pé na água... E começando a falar a língua estranha... Foi... Uma ovelha extraordinária... E aí é o final daquilo tudo... É a opção da piscina... Foi tremendo... Aquele monte de jogos... No final Deus falou comigo... Agora é a sua vez... Eu falei... Como assim? Agora é a sua vez... Eu tirei o paletó... Tirei o sapato... E mergulhei... E chega e me arrepio quando eu falo... Eu não sei como foi que me tiraram de lá... Não sei quanto tempo depois me tiraram de lá... Eu passei algumas horas... Desacordado... Desacordado... Arrebatado... Deus abriu a minha visão aquele dia... Me deu a maior visão da história... Do meu ministério... Que eu via o céu se abrindo... Eu via uma escada desenrolando o céu... Batendo na terra... Eu via quatro seres... Segurando cada um na alça de um caixote... Descendo a escada... Chegavam alguns degraus para pisar no globo da terra... Um deles abria o caixote... O outro enfiava a mão dentro do caixote... Pegava brasas de fogo... Jogava sobre a terra... E eu desesperado... Gritando... Perguntando para Deus o que era aquilo... E Deus dizendo para mim... Esse... É o último... E o maior de todos os avivamentos... Que vai vir sobre a terra... E é para a igreja do arrebatamento... E aquilo impactou a minha vida de uma forma extraordinária... E onde nós contamos isso no Brasil... Deus faz algo extraordinário... Isso é uma... Né, Gisele? Isso foi experiência pessoal de Deus comigo... Agora, milagre... Nós temos visto... Eu vi... Gente... É o seguinte... Uma coisa... Infelizmente, Gisele... É um assunto... Que a gente vai entrar... Que... É um pouco polêmico... Mas, ao mesmo tempo... É muito simples... Infelizmente, gente... Existe muita gente... De mau caráter... Nas igrejas... Mentindo... É... Com falsos milagres... Eu não preciso dizer muita coisa... Porque... É... Você acaba que vê muita coisa aí na internet... Na TV... Então, você acaba, Gisele... Eu estava comentando com o Gisele... Isso na viagem... Que o ministério... É profético... O ministério... Na área da cura... Ele acaba que... Acaba que... Um pouco de discreto... Por essa bagunça que está aí... Mas, eu... Gente... Eu... Pude ver assim... Com os meus olhos... Não foi ninguém que me disse... Não foi através de um vídeo... Eu vi... Pessoas em Uruçoi... Surdos... É... Que não... Ouviam... Ouvir naquela noite... Pessoas começaram a vomitar... Algumas enfermidades... No momento da oração... É... Um cara do domingo... Lembra? Que ele tinha um... 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 No pescoço... Aparente... E no momento da oração... Saiu... Eu colhi o testemunho do rapaz... Aquela mulher que estava com o fêmur quebrado... Andando de muleta... Andando de muleta... E a pessoa anda normal... Então assim... São coisas que talvez... É... Se alguém disser para você... Você talvez não acredite... Por essa incredulidade... Que está no meio do povo... Por conta de muita gente... Que faz... Coisa errada... Agora eu vou dizer igual... O Silas Malafari fala... Vagabundo... Picareta... Pilantra tem em todo lugar... Tem em todo lugar... Entendeu? Inclusive é na igreja... Agora... Nós não podemos... Desacreditar... Os milagres existem... Eles são para esses dias... O que atraia a multidão... Para o ministério de Jesus... Eram os milagres que ele operava... O que atraia a multidão... Para o ministério da igreja primitiva... Eram os sinais que Paulo operava... E os apóstolos operavam... Então pessoal... A Bíblia fala que o evangelho pregado com sinais... Mas é mais poderoso que o evangelho pregado somente com palavras... Eu sempre digo que um pregador pentecostal... Para dizer que é pregador e vive disso... Ele precisa ter pelo menos... Se ele tiver as três... Amém... Glória a Deus... Agora ele precisa ter pelo menos uma marca no ministério dele... Ou cura e libertação... Ou salvação de almas... Ou batismo com o Espírito Santo... Se ele é o mestre... Se ele é o pastor de igreja... Eu respeito... Agora se ele é um pregador... Intenerante... Pentecostal... E viaja o Brasil fazendo isso... Ele precisa mostrar esses frutos... Jezeiro... Não acontece nada disso que você falou... Então para a hora talvez você puxar o freio de mão... E entender o que é que Deus tem para você... Você tem uma marcha que tem que existir no nosso carro... Do ministério... É a marcha ré... De voltar às vezes e reaprender a fé... É... Reciclar... Buscar de Deus... Ver o que está acontecendo... Buscar as coisas simples gente... O que o evangelho nos proporciona... Às vezes a gente quer enfeitar tanto... Dizeram... Com o nosso jeito de falar... É... É... Até tem um para outro vídeo gente... É... Dizeram disso... É porque os pregadores pentecostais... Solta o fundo musical gente... Eu quero externar... A minha alegria... De estar aqui... Ao lado desse... Desse... Parque né... Louvor a Deus por toda a galharde... O que fomos receber... Neste cu... Neste cu... Clave espiritual... Gente... Eu respeito gente... Demais... Porque eu sei que Deus usa esses homens... Mas gente... Às vezes... Dá vontade de rir... Dá vontade de rir... Porque toma... O que dá vontade de rir... Não é que o cara fala difícil... É porque... É legal... É... Eu não falo porque eu não sei... Eu sou da roça mesmo... Agora... Agora tem uns caras que sabem... Tudo bem... Tudo bem... Agora... Assim... Mas é muito político né... E ele foi... Eu acho que ele foi imitar uma... Falei assim ó... Deus grandioso... Inaccessível... Inaccessível... Aí eu chamei ele depois do culto... Eu fui perguntar por que que era inaccessível... Ele falou... Vai dizer que você não sabe... Sei não... Não... Vai dizer que você não sabe... Sei não... Eu também não... Deus tem feito coisas tremendas... Você pode se contrair... E... Assim... De um milagre que me impactou... Porque... Paralítico andar... Sabe enxergar... Sudo ouvir... Pra glória de Deus... Eu já vi... Eu já vi... Isso já virou normal... Por onde nós temos passado... Nós temos visto Deus fazer coisas tremendas... Agora... Eu pregava uma cruzada em São Luís... No Maranhão... Há dois anos atrás... Aproximadamente... E... Na hora da oração... Mandei as pessoas colocarem a mão sobre a enfermidade... E eu percebi um casal que estava lá embaixo... Uma mulher grávida... Com barriga... Um bem grandão... Colocaram a mão... Os dois chorando... Em cima da barriga... Da mulher... E aí... Orando... Não sabia o que se passava... Talvez fosse algum problema com a criança... Talvez... Fosse algum... Algum perigo na gravidez... E... No meio da oração... A mulher... Começou a gritar... 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 E eu... Parei... Me assustei... Perguntei... O que estava acontecendo... E o marido dela... Absolutão... Muita lágrima... Dizendo... Olha... Minha esposa estava com o bebê morto... Meu Deus... Na barriga... Meu Deus... É... Ia fazer a coletagem amanhã... Estava tudo prontinho... O quartinho... Estava tudo pronto... Para o meu filho nascer... E... Meu filho morreu... E ele estava aqui... A minha esposa... Nós estávamos desesperados... Completamente... Sem esperança... E agora... Na hora da oração... O senhor falou... Coloca a mão sobre a enfermidade... E a gente agarrou a barriga... A última esperança... E na hora da oração... A criança começou a chutar na barriga da mãe... Ressuscitou... Para a glória de Deus... Eu tenho... Tenho visto coisas... Extraordinárias... De paralíticos andarem... Cegos de enxergar... Crianças... Cegas de nascença... Passando a enxergar... Esse dia eu estava pregando... Aí um cerejeiro... O pessoal de Rondônia... Vai estar assistindo a gente... Filipe... Daqui a uns dias... Filipe... Vamos lá... Filipe vai entrar em Rondônia... Rato Grosso... Vamos entrar para o Norte... E... Estava pregando cerejeira... No estado de Rondônia... E... Uma mãe... A família nem crente era... Pegou... Uma criança... De... Uns dois... Três anos de idade... Colocou no meu coro... A criança estava com a cabeça toda enfaixada... É... Estava com quatro... De quatro a cinco tumores... Na cabeça da criança... Crescendo... E os médicos disseram... Que aquela criança... Não passaria de cinco anos de idade... Ela iria morrer... Era maligno... Não tinha solução para aquela criança... Cirurgia... É... É... Tipo assim... Nem o médico queria fazer... Até porque... Era... Probabilidade quase que... Zero... Daquela criança passar por aquilo... E... Sobreviver... E eu fiz um desafio... Com toda a família... Diante daquela multidão... E disse que se aquela criança morresse... Não era Deus que me usava... E a palavra dele na minha boca... Não era verdade... Não era verdade... E eu orei para aquela criança... Devolvi para a mãe... E eu até postei nas minhas redes sociais... Um tempo atrás... E aí... O testemunho da mãe... Que ela me mandou... Um texto grande... Emocionado... Dizendo... Pastor... Os médicos querem que eu arrume a explicação... Para o meu explicado... Levou a criança para fazer exames... Nos hospitais mais respeitados do estado de Rondônia... E os cinco tumores desapareceram... Da cabeça da criança... E tem um vídeo aí no YouTube... No nosso canal... Que na hora da oração... Jesus abriu a cabeça da mulher... Na hora... Ao vivo... E o tumor sai pela cabeça dela... Na mão dela... Até hoje... Ela tem uma cicatriz na cabeça... Ela guardou o tumor... Dentro do copo... Para pensar que a chiclete... Pediu para ela... Esse milagre abalou o estado de Rondônia... Foi tremendo... Não... E o detalhe... Gente... Um dos sinais... Que quando o José está ministrando... Ele não toca em ninguém... Isso eu acho incrível... Por quê? Porque a gente... Às vezes... Você tem um... O cara pega na pessoa... E embalança... Não sei o que... Não sei o que... E a gente já viu muita coisa também... A gente já lá... Tô batendo na mão... Escondido... Mas... Gente... O José ora... Não Jesus... Coloca a enfermidade onde você está... Tal, tal, tal... Assim, assim... Acontece... Ele em cima do búlpito... Em cima do altar... Eu glorifico a Deus... Porque Deus me deu o privilégio... De poder ministrar assim... Respeito quem coloca a mão... Porque é bíblico... Imposição de mão... Sim, sim... Nada contra... E glorifico a Deus... Por Deus me usaram assim... Por quê? Porque... Dá mais credibilidade... Exatamente... As pessoas... Podem falar o que quiserem... Mas... O que eu ouvi de um pastor... De convenção... Pastor Valadares... De uma convenção de madureira... No estado de Rondônia... Ele falou assim... Meu filho... Contrafatos... Não existe argumento... Não me pergunte... Por que alguém cai... Por que alguém cai doente... Levanta a curada... Alguém cai endemoniado... Levanta a liberta... Então... A questão de Deus... É a questão de Deus... Fazer como Ele quer... Do jeito que Ele quer... Então gente... O papo está bom demais... É... Mas assim... Eu quero louvar a Deus... Pela vida de Israel... Mano... Deus abençoe... Que Deus... Lhe use... Mais e mais e mais... Amém... E foi bom demais... A gente conversando aqui... Meu irmão... Vai... A noite toda... Já são... Não vou dizer a hora... Porque você vai ver esse vídeo... Em qualquer hora... Mas já está tarde... Já são a hora que está aí... É... Está tarde... Mas gente... Foi bom demais... Trazer esse meu parceiro... Inaugurar esse quadro... Que eu não sei o nome ainda... Que eu vou saber... E eu quero a sugestão de vocês... Com esse parceirão que Deus... Tem me dado... Essa amizade maravilhosa... Que o José Dias... Se despeça da galera... Mano... Gente... Beijo no coração de vocês... Eu tenho certeza que... É... A vida do Luiz Felipe... E esse canal... É para... Servir de edificação... Para a sua vida... E para acrescentar na sua vida... Espiritual... Então... Compartilha esse vídeo... Conta... Compartilha... Se inscreva no canal... Tá bom... Dá um joinha... Se você gostou do vídeo... Coloque mais sugestões... Eu prometo... Que esse ano... Eu vou dar uma prioridade legal... Gente... Para o canal... E eu conto com vocês... Tá bom... É... Coloca aqui também... Nesse cantinho... Bem aqui... Coloca bem aqui... Assim... Nosso Instagram... É... Tá... Vamos colocar as redes sociais... O Pachão Zé Dias... O Facebook... Coloca tudo... Tá bom gente... Até o arrebatamento da igreja... Deus abençoe vocês... Fiquem na paz... Amém...